Mestre, Mestre, Marta e Maria, irmãs de seu amigo em Betânia, me mandaram aqui para encontrá-lo. Lázaro está muito doente, quase morrendo. Bom, diga a elas que estou. Senhor, Senhor, se estivesse conosco, meu irmão, não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedir a Deus, Deus dará a você. Porque eu acredito que você é Cristo. O Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Onde o colocaram? Venha ver. Senhor, Senhor. Eu rezei muito para que viesse. Se tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. Retirem a pedra. Mas ele já está morto há quatro dias, Mestre. Seu corpo já deve estar deteriorado. Retirem a pedra. Venha, me ajude. Se tivesse vindo, Lázaro não havia�er. Mas ele já está morto. Ele já está morto. Me ajude. Se tivesse vindo, Lázaro não é umbro. Não é umbro só. Não é umbro. Ele já está morto. Se tivesse vindo, Lázaro não é umbro. Inscreva-se. Mas ele já está morto. Há umbro para a tua vida. Amém. Pai, agradeço por ouvir minhas preces. Agora, os que estão à minha volta, creem-me que eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem-me jamais morrerão. Lázaro, levante-se. 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 Aquele que crê em mim, mesmo morto. Ainda viverá.